Música Estamos de volta com o programa Abrindo a Bíblia Nesse momento nós estaremos orando por todos os pedidos de oração Por aquelas pessoas que ligaram para o Disque Paz E solicitaram oração, pedidos, são diversos pedidos São pessoas que estão precisando de uma intervenção de Deus São pessoas que estão necessitadas de um milagre, de uma cura Talvez você não tenha ligado, não conseguiu por algum motivo Mas nós estaremos também orando juntos por você E especialmente orando pelos seus filhos E eu quero deixar já uma palavra de vitória Que os seus filhos, eles são herança do Senhor São presentes de Deus na sua vida E eles darão frutos para você Tudo aquilo que você tem investido na vida deles Tudo aquilo que você tem feito para um futuro glorioso Não será em vão Deus está vendo E com certeza você será muito feliz com os seus filhos É o que eu declaro na sua vida Existem alguns pedidos, nós vamos estar lendo O Senhor Menezes, ele pede libertação Por algumas pessoas que moram ao seu lado Ele pede para que Deus entre com libertação Também tem Aldemir, ele é daqui de Manaus Ele pede oração por restituição no seu casamento Para que Deus possa salvar, libertar a sua esposa que saiu de casa Em nome de Jesus, Aldemir Que a sua esposa possa, se ela estiver nos ouvindo Ou nos vendo nesse momento Que ela possa voltar para o seu lado Em nome de Jesus Também temos a Raquel Ela pede oração pelo seu filho Ela diz que ele precisa que Deus dê graça a ela E ajude ela a cuidar do seu filho No seu comportamento O nome dele é Caleb Também tem a Jaci Ele pede oração por libertação da sua família Temos a Luz Helena Ela é daqui de Manaus Ela pede oração pelo seu filho Para Deus o libertar dos vícios E pela Silmara Por libertação Também tem a Samara de Porto Alegre Ela pede oração por restauração no seu casamento Porque hoje ela recebeu a carta do divórcio E está muito triste Em nome de Jesus Samara Que Deus possa restaurar o seu casamento hoje Que Deus possa mover o coração do seu marido Que Deus possa converter o coração dele ao seu E vocês consigam restauração na sua família Em nome de Jesus no seu casamento Tem a Maria das Graças Ela pede oração Ela está esperando uma causa na justiça há alguns anos E ela crê que Deus vai dar vitória a ela Também tem a Ruth Ela pede oração pela sua saúde E também por um bebê de dois meses Tem a Maria Ela também pede oração pelo seu filho E por esposa do seu filho Vamos estar orando nesse momento Foxta os seus olhos E vamos juntos orar Essa oração Pai Em nome de Jesus Cristo Nós invocamos o teu santo nome Pai nessa hora E te pedimos a Deus a sua intervenção Por cada vida Por cada família Especialmente pelos filhos Especialmente Senhor Por sabedoria Para a vida dos pais Para os avós Para os tios Para aqueles que cuidam Senhor Para aqueles que estão como Responsável Para Senhor educar As crianças Deus nos ensina A levar os nossos filhos Em direção ao alvo Nos ensina Senhor Nos dá sabedoria Nos dá autoridade Ousadia Firmeza Senhor Que possamos Encontrar em ti Senhor Com muita intensidade Pai Autoridade Oh aleluia Que possamos Encontrar em ti A sabedoria Pai Para levarmos Nossos filhos Senhor Ao teu altar Com um futuro glorioso Prepara-se O futuro dos nossos filhos Toma conta De cada um deles Toma conta De cada filho De cada neto De cada sobrinho Pai Em nome de Jesus Toda arma preparada Contra os nossos filhos Não prevalecerá Os nossos filhos São herança Do Senhor E benditos Nessa terra Amém Amém Em nome de Jesus Amém Deus abençoe a sua vida Estamos terminando Com mais um programa Abrindo a Bíblia E se Deus permitir Voltaremos No próximo programa Fique na paz Do Senhor Jesus Amém 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 Amém